Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vapo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, papo De quatro eu jogo rabos Sequência de palma, toma Sequência de papo, papo Se avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato Pra você enlouquecer Eu te dei prazer Tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser